E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e esse aqui é o Retragueus BR 3.0. Hoje vamos iniciar uma nova sessão aqui no canal. Sempre que pensei em um ponto explicativo, como é que vai funcionar os demais, nem vai ter minha cara, vai ter só o texto para facilitar. Quero sua sugestão do pior, do jogo assim, meu Deus do céu, que jogo horrível, não joga Fernando, mas eu vou jogar. Pior jogo, Mega Drive, Nintendinho, Master System, Super Nintendo, Play 1, Play 2, Dream Quest, Game Club, eu vou tentar fazer rodar, Money nos comentários, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, então assim, PSP é os games possíveis, esse aqui vai ser um explicativo. O próximo eu já vou sugerir, console e o pior de todos. Então fiquem atentos, já vão pensando, se quiserem já sugerir aqui, fica de boa, mas o próximo vai ser daí por console, certo? Muito obrigado, até a próxima. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto